E aí Olha pessoal, boiada top de linha aí Diferente dos iguais Eita porra, agora é de boa qualidade Uh, bezerrada boa, topada Tu pega como uma bezerrada dessa, hein? 3,250 Um pelo outro, né? Olha pessoal, 3,250 Agora é extra, viu? Essa é diferente dos iguais Olha Aqui tem coisa boa de qualidade Diretamente com o rádio de Campo Grande Vem pra cá, pra filha de gado Comprar coisa boa, nossa amiga aí Luxo Vamos é testado Tu vai deixar num pra contato ou só na feira? Só na feira mesmo Só na feira aqui de Campo Grande, né? Só na feira pessoal E ele vai parar a piraca também Pô, mas nem enrolado Valeu homem Te obrigado, boa renda Fica com Deus Feliz de atar pra vocês Olha o outro parceiro aí Aqui é o quadro nosso amigo Zezinho daqui da ban Beleza? Você é o cara, né? É não, vai quando não ser rico Logo, logo eu quero ir lá, né? Aqui dá bom E é? Eita, é um diferenciado Teve uma de caia folha Olha E desses dias aí tem outra boa, viu? E você tava por dentro Tão gostando todo Eita porra, tu vai dar como é a boiada do boi? Esse gadinho é pra vender a R$2.100 R$2.100? É E hoje é barato de ouro Não, hoje é barato de ouro É Natal Olha, só é Natal Hoje tem uma promoção da porra R$2.100? R$2.100 Homem tá barato demais É presente de Natal, olha R$2.100 Uma pela outra Quem quiser comprar coisa boa Vem pra cá Pra feira de gado É show, papai Olha a boiada top de luxo aí do nosso amigo Aí é pra vender ligeiro Tá de conta a boiadinha? R$3.700, R$3.800, R$4.000 R$1.500 R$2.000, R$2.500 R$2.500, todo jeito aí Rapaz, hoje você tá desenrolado É, aqui é assim Quanto é esse boião vermelho aí? Esse amarelo aqui? Esse aqui? É Eu vou vender ele por R$3.600 R$3.600? É Olha aí, pessoal R$3.600 Tem quantas arrobas, mais ou menos? Tem pra gente vender 10 arrobas de carro 10 arrobas 10 arrobas R$3.600 R$3.600, quantos? É topo o beijinho dele Diferente dos iguais R$3.600 R$3.500 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 Quer deixar um pra contato ou só na feira? R$3.500 R$3.500 R$4.500 R$3.500 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 Falar com quem? Vai falar com quem? Bill Barro Bill Barro? É Nosso amigo Bill Barro Desenrolado Entre em contato com nosso amigo Bill Barro e compra essa boiada diferenciada Aí é diferente dos iguais Chama na boa e manda boi Valeu, homem Te obrigado Boa Renda Feliz Natal Ele percebeu que é comprador R$3.500 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 Tá te pedindo a coma aí, moral? Oi Te pedindo a coma aí a média A média A média A média É R$4.500 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 Aí é pra divulgar pra galera entrar em contato Divulga aí Divulga aí Ó A partir de R$4.500 tem aqui Diferente dos iguais Agora é boi top E quer ver arrumado é esse aqui Os caras vai ligar pra você pra comprar esse boi Diferente dos iguais Olha E serraça de buzeira Bota aí Eu não ficar ligado 99963 1208 Fala com quem? Fala aí Com Oliveira Fala com nosso amigo Oliveira Pessoal Entra em contato aí Compra essa boiada Entra em contato aí Chamando a bota Oliveira do gado Bota pra gerar É show papai Olha aí pessoal Uma bezerra da fêmea aí Diferente das iguais Aqui na feira de Campo Grande Alagoas Se quiser comprar coisa boa Tem que ir pra cá Pra feira de Campo Grande O dono não se encontra Pra gente ver o preço Aqui é a boiada Do nosso amigo Jaime Sergipano A 1700 Promoção de Natal Ô boi É de bom de luxo A 1700 É boi Ele é a 1700 Ô gadinho Velho Primeiro de luxo A 1700 E é promoção hoje É promoção Tem que levar Tem que botar na promoção É tudo É zero Chama na bota Pessoal Chama na bota E manda boi Olha pessoal Uma boiada boa aqui Primeira de luxo Aqui tem todo preço Né meu amigo Já vejo que aqui Tem todo preço É de mil Tem de mil Tem de mil Tem de dois Agora de dois tem Olha Eita gado Bom da porra Aqui tem todo preço Pessoal Que é vários tamanhos Aí é todo preço De dois mil acima Tem Olha Coisa boa de luxo Diferente dos iguais Olha O gado Nosso amigo Ismael Ismael Quirinho Olha Será que presta Agora é diferenciada Tá bizarrada Top da porra Pedra como aí R$2.200 Olha só R$2.200 Bom é Diferente das iguais R$2.200 Conto A feira aqui Hoje tá animada Ninguém sabe Se sai renda Ou se não sai Olha Nossa amiga Já tá negociando Valeu Te obrigado Boa Zenda Valeu Olha Vendendo a como aí Moral R$2.200 A R$5.000 Olha pessoal R$5.000 Aí Cada vaconda Boa Chegando a R$17.000 Chegando a R$17.000 Chegando a R$17.000 Aí Diferente das iguais Todas R$50.000 Todas R$50.000 R$10.000 R$10.000 Da porra Aí é um preço Da porra Agora aí É boa Olha R$10.000 R$50.000 Vem pra cá Pra feira de gado De Campo Grande Comprar coisa boa De luxo É Tem que ser Na carreira Valeu Muito obrigado Boa Zenda Olha Peserrada boa Aí Coisa boa De luxo Agora é Massa Coisa Massa Olha Os vizinhos Top Aí O senhor O senhor Tá pedindo Com uma Bezerrada Aí R$2.200 Olha só R$2.200 Diferente dos iguais Olha Coisa boa De luxo Tem aqui Valeu Muito obrigado Valeu Seu também Feliz Natal Feliz Ano Novo Olha Mas também Esse bichão Aí Olha Isso aqui Eu quero R$4.800 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 A R$4.800 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 Xiii meu Deus Isso aqui é barateza Só encontra No currado Nosso amigo Precata do gado Luciano Eita papai Noel Aqui é diferenciado Chama na bota Ai Ai Quem quiser comprar Gado bom Vem pra cá Pro currado Gado de Campo Grande Pro currado 40 Currado número 40 R$4.800 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 Quer alguma coisa Valeu amigo Que obrigado Com a renda Fica com Deus E a galera Tudo pronta Pra comprar Isso aqui É só conversa Cada carro Vai comprar Alguma bezerra Aqui do currado Esse amigo Gado do homem É pra nós Comprar o gado Esse gado dele Diga ele Que nós paga A dois mil e quinhentos Conta A boiada toda Caso em nó E é O teté do gado Paga quanto A dois e quinhentos A boiada toda Olha E aí vai Eita teté do gado Cadê a tua boiada Hoje eu não toci não Hoje eu vim só passear E a boiada tá lá Só dois a oito Você vim só olhava Comprar Comprar assim Comprar aqui Hoje aqui é barato Hoje Hoje é Natal É befa de Natal Mesmo de Natal Os caras vim com pagado barato Aqui É aqui O cara compra um E o cabra da outra Até pro cara passar o Natal Feliz É sim Promoção É o presente de Natal De quem é aquela ali Essa aí já foi vendida Essa boiada Olha tá vendo Os caras tão vendendo É ligeiro aqui Hoje eu adivando o gado Foi Mais melhor da feira Foi esse Olha só já foi vendido aí Aqui já tá em negócio também Daqui a pouco É vendido É pra vender Tá desanimado Sua porra Aqui Diga aí que ele tá chorando Que é De raiado Jovem não Ei Daqui a pouco Você vai vender Essa boiada É toda Olha só uma boiada testada aí Só que o dono não se encontra aqui Pra gente ver o preço Agora é diferente dos iguais Olha Top de linha É Xô papai Vamos pra frente